Uma alegria participar da primeira vigília, me faz Né, meu irmão? Você não leu o programa não? Essa pessoa quer o que? A reunião? Tá de brincadeira, né? Sua expectativa era muito pequena, então Deus nos trouxe uma vigília maravilhosa Vamos receber tanto do Senhor aqui Vamos ter um lanche daqui a pouco Seis horas da manhã teremos um café suculento Tá certo? Vai ser um mover, meu irmão O Arthur falou tanto de avivamento Vai ser mesmo, então Fica firme aí Bem, queridos Eu Eu entendo que cada um de nós passa por fases na vida Miniserialmente também Alguém fala assim, ah, Deus me deu uma visão E eu sigo esta visão Por toda a minha vida Não é bem assim, a visão muda Ela se expande Ela se aprimora Você só consegue escrever uma visão Dentro da sua realidade em um momento Deus faz com que coisa aconteça E você tem que reescrever sua visão Porque Ele Começa a te mostrar coisas Que você não tinha condição de enxergar Quem está entendendo? Então, queridos Eu vou ser bem resumido aqui No meu testemunho rápido aqui Do que aconteceu na minha vida Eu sou filho de pastor Homem de Deus Homem de oração Uma igreja batista Uma igreja batista Ligada à Comissão Batista Brasileira Então, tinha uns traços de conservadorismo muito grande Mas uma igreja muito viva Porque meu pai sempre foi um homem de muita oração E de muito evangelismo Um cara para evangelizar igual meu pai É difícil É aquele dom que prega E todo mundo aceita Jesus É um negócio impressionante Então, a gente Eu me acostumei com isso De manhã pregava para a igreja E de noite ele pregava evangelismo Fazia o apelo E um monte de gente vinha à frente E eu me acostumei com isso E eu gostava disso E eu vibrava com isso Meu pai falando Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Era gostoso isso Eu cresci nesse ambiente Fui líder na igreja e tal E tem uma coisa que eu não queria ser na minha vida Pensa numa coisa que eu não queria ser Pastor Óbvio Mas por quê? Porque eu era frustrado Não, não era frustrado Muito bem resolvido Muito bem resolvido Eu passei Claro Tivemos muitas privações Para quem não sabe Eu sou do estado de São Paulo Nasci em Itaubaté, São Paulo Tá certo? Tem gente talbatiana aí? Tem de Itaubaté alguém? Só eu? Caramba, meu irmão Nós vamos me plantar e me fai lá Né? Sou de Itaubaté, São Paulo Nasci lá Tem uma casinha bem simplesinha lá Está até hoje lá a igreja E foi lá Que recentemente eu fui pregar em Itaubaté E eu vi onde eu morei Chorei pra caramba Foi muito emocionante Eu tenho um vídeo Meu pai contando O Júnior entrei por aqui Aí eu ajoelhei Consegui sua vida ao Senhor Nossa, a lágrima vinha Negócio forte Mas eu não queria ser pastor Mas não é porque eu estava revoltado, não Não é porque eu estava chateado, não É porque eu falei pra Deus Que eu queria ser rico Mas eu não queria ser rico de bobeira Eu queria ser rico Pra bancar o amor de Deus E foi isso que eu falei pra ele Pelo menos Falei, Senhor Eu sei que o Senhor está querendo me chamar Porque eu prego Desde os adolescentes E o povo chora E coisa acontece E o Senhor está querendo fazer convite aí Mas deixa eu te falar Não precisa não Eu vou seguir minha carreira Eu vou ganhar dinheiro E eu vou bancar projetos missionários Porque realmente eu amo evangelismo Eu amo Eu amo Eu faço apelo em casamento Eu faço apelo em tudo Em terra então é covardia É aí que eu faço mesmo Então Eu fiz um apelo Num casamento agora E a menina foi casar É uma pastora da nossa igreja Ela falou assim Pastor Faz apelo como o Senhor nunca fez No casamento Chama pra vir à frente Os conselheiros vão cuidar Falei, sério? Falei, sério? Eu sou sua filha Eu sei que sua vontade é essa Falei, meu Deus Fizemos um apelo Mais de 30 pessoas Feitaram Jesus no casamento Rapaz Vieram à frente Os conselheiros foram lá Que coisa maravilhosa Essas coisas me animam Evangelismo me anima Me anima mesmo E aí eu falei Senhor, eu vou ganhar dinheiro Vou bancar a obra Vou comprar a guitarra Bateria Todo mundo botar Na praça A gente fazendo evangelismo Porque naquela época Era muito comum Fazer evangelismo na praça Eu sou do tempo Que a gente carregava Os megafones Botava no chão Ligava lá na mesinha E fazia o som No meio da praça Abraçava os maconheiros E os cachaceiros Ia com eles Fedendo até a igreja Eu sou dessa época Eu estou acostumado com isso Então Eu Não queria ser pastor Mas queria fazer a obra de Deus Mas aí Chegou uma hora Que aconteceu um negócio Muito esquisito comigo Eu comecei a ter inveja Dos rebustinos da vida Eu comecei a ter Sabe Inveja Assim Dos marcianos da vida Eu comecei a ter Sabe Inveja de pastor Porque eu falei assim Esses caras trabalham O tempo inteiro E tudo que eles produzem É para a eternidade Eu estou ralando Para caramba Como analista De sistemas Ganhando bem Comprando apartamento Comprei carro zero Minha mulher carro zero Sei que lá E no final Eu não era casado ainda Mas eu já tinha carro zero Já tinha apartamento E eu falei E no final de tudo Eu enriqueci alguém Eu não sei se você tem Essa compreensão Do quanto Apesar das dificuldades Que você tem Você tinha que pagar Para fazer o que você faz Porque tudo que você faz Você está jogando Para a eternidade A sua lucratividade É melhor que bitcoin É melhor do que ouro É melhor do que dólar É melhor do que qualquer coisa Tudo que a gente faz É para a eternidade Você tem noção Que privilégio é isso? Vim aqui falar Um negócio desse Me dá vontade de chorar Sinceramente De chorar Porque é uma honra Muito grande Tem um monte de gente Que mil vezes melhor que eu Mas hoje Eu estou com o microfone Olha que honra Olha que privilégio E eu posso de alguma maneira Fazer alguma coisa Falar alguma coisa Que pode ser Uma virada de chave Na vida de gente Melhor que eu Porque quem vai falar É o espírito Não sou eu Não é maravilhoso Você poder Ser canal do espírito santo Então gente Para finalizar a história Fiz prova de Deus Foi uma guerra danada Fui para o seminário Terminei o seminário Mas antes de Entrar no seminário Para fazer o vestibular Do seminário Eu só fiz uma oração Para Deus E a oração foi Na porta do seminário Parei meu carro Na porta do seminário Aquela placa Seminário Teológico Batista Do Sul do Brasil Desde 1900 e tal E tal Lapidando vocações Ali eu parei o carro Chorando muito Eu fiz uma oração Senhor Só queria te pedir uma coisa Eu não quero ser mais um Porque eu não queria Comigo As frustrações Que eu vi na vida De muitos amigos Do meu pai E eu não queria Também na minha vida As lutas Que meu pai Também já enfrentou Porque o ministério Hoje Muita coisa mudou Mas o ministério Raiz Do denominação Muito forte Gente Quanta privação E quanta 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 Prisionamento De criatividade De De experiência Com o espírito Que muitas vezes Aquilo gerava Eu não estou falando Mal de denominação Eu estou falando Que gerava em muita gente Isso Porque denominação Também tem muita coisa boa A obra missionária Por exemplo Unindo todo mundo É maravilhoso isso Não estou falando mal De denominação não Só estou falando Que para muita gente Produzia coisa ruim Então queridos Eu fui para o seminário Terminei o seminário Aí não tinha igreja Para pastorear ainda Eu Mudei de empresa Eu trabalhava Na multinacional americana Ganhava bem a beça Tinha muitas coisas Já Acontecendo Aí eu falei Vou botar meu currículo No mercado Terminei o seminário Não tem igreja Aí eu fui trabalhar Num banco de investimentos Aí eu rachei De ganhar dinheiro Um ano Ganhando participação Dos lucros Ganhando isso Ganhando aquilo Então Um tempo maravilhoso Aí veio um convite E patinha em Minas Gerais Eu deixei meu emprego A Bianca deixou o emprego dela Ela trabalhava na Mil Na área de recrutamento De seleção E nós fomos para lá E eu fui para ganhar Um terço do que eu ganhava Uma igreja estruturadinha Bonitinha Lá no interior de Minas Gerais Mas uma igreja Que me dava o melhor Que ela podia Tinha mais ou menos Uns 190 membros Na igreja E lá eu fiquei Cinco anos e meio Pensa num tempo feliz Eu me adaptei na cidade Se você fosse a Ipatinga E me perguntasse assim Cara, como é que é Ipatinga? Eu ia começar a falar Você ia falar assim Calma aí Não te perguntei sobre Londres não Por quê? Porque eu falava Com tanta empolgação de Ipatinga E eu quero já te dar Uma primeira chave para a sua vida Sabe por quê? Muitos ministérios não giram Porque você não ama a sua cidade Você olha os defeitos A minha cidade é cheia de defeitos Seria fácil para mim hoje Olha, estou indo para a Europa Vou plantar igreja em Portugal Segura as pontas aí Me dá meu sustento aí A igreja faria Mas o meu compromisso Não é com Portugal Até temos igreja lá Tem um missionário Nosso lá Começamos a igreja lá em Lisboa Mas eu não É lá naquela cidade Cheia de traficante É naquela cidade lá Cheia de milícia E nós inclusive Temos tanto lá Que nós somos dispostos A exportar De tanto que nós temos lá Misericórdia Mas é a minha cidade Eu amo aquela cidade E eu volto às vezes De lugares que eu vou pregar À tarde, à noite E eu passo em um lugar Que até o Espírito Santo fala Você vai mesmo? Então tá Então vou contigo É brabo, meu irmão O Espírito Santo fala Eu quero te ver com a ousadia Mas isso aí já é atrevimento Então, gente É a minha cidade Você tem que amar a sua cidade Com o calor E com as danças nordestinas Ou com o friozinho O jeitinho do Curitiba Não importa Nós temos que amar a nossa gente E aí, o que aconteceu? A igreja foi prosperando Foi prosperando Em cinco anos e meio A gente tinha lá Uma frequência de setecentas pessoas Na igreja A igreja animada Feliz Eu comecei a ter relacionamento Com a cidade inteira E era aniversário da cidade Eu que pregava junto com o Dom Lara Que era o bispo O arcebispo da região E eu jogava pelada Eu teria uns 200 quilos Mais ou menos Então, gente Foi assim a minha vida Foi assim a minha vida E eu feliz da vida E tal Aí, eu fui para um congresso A Cepal Escutei um doido de Jesus Chamado irmão André Ouvi o irmão André Não faz bem não Para a saúde Não, não faz bem Porque você ouve o irmão André E fala assim Não sou crente Não sou crente Porque Meu Deus do céu O cara é chamado de irmão Mas se tem um apóstolo Nesse mundo É ele Porque o cara Realmente Levou o Evangelho Onde ninguém Não é que ninguém foi não É que ninguém tem coragem de ir O cara era contrabandista De Bíblia, meu amigo Entrava na cortina de ferro Para entregar a Bíblia Para a gente Que era proibido De ter acesso à Bíblia Ele começou a contar as experiências Foi contar as experiências Foi contar as experiências Eu fui me moendo Eu voltei de lá Falei assim Eu tenho que viver alguma coisa com Deus A igreja crescendo Eu ficando conhecido na cidade Tudo fluindo Eu falei Meu Deus do céu Eu tenho que viver alguma experiência contigo Pelo amor de Deus Acabou o curto do domingo à noite Fiz uma oração Senhor Eu quero correr algum risco Pelo teu nome Não faz essa oração não, irmão Irmão Pensa bem para fazer Tem oração Que entra na fila Lá de e-mail Demora para resolver Tem oração que é rápida Gente Senhor eu quero correr algum risco Pelo teu nome E quero ir na África Gente Isso foi Eu estava doidão Eu falei Amanhã eu vou pregar na praça Como eu fazia quando eu era adolescente Passou para levar som Não leva nada É no gogó Fui para a praça No dia seguinte Fiquei pregando na praça E eu era conhecido É pá Vem cá Vem cá Vem cá Jesus quer falar contigo Cheguei em casa Tinha um e-mail Estou indo para a África Reservei o dinheiro Da sua passagem Quer ir comigo Um cara que eu tinha falado com ele Uma vez na minha vida Lá em Belo Horizonte Falei Rapaz O negócio funciona De experiência com Deus Passou mais uma Duas semanas Uma pessoa me convida Para conhecer uma igreja No Rio de Janeiro Que tinha sido iniciada Por um missionário americano O missionário foi embora Porque ele não podia mais Ficar naquela junta Por alguns motivos lá E a igreja tinha Menos de 30 pessoas Reunia numa escola municipal Muito imunda Muito suja Não tinha quase nada Não tinha estrutura O que ela tinha? Ela tinha um armário de ferro Ela tinha um somzinho Muito pequenininho Com duas caixinhas Dois microfones Dois pedestais Amarrado com barbante Daquele que tu bota a mão assim E tu faz assim Uma conexão aqui E segura o microfone Naquela posição Que se virar um pouquinho O som foge Já passou por isso, irmão? É maravilhoso Tu fica com o dedo assim E dá uma elasticidade incrível Para tocar violão depois Então, gente Foi essa a história Aí Para terminar esse testemunho Para eu poder introduzir Então O que eu quero falar Para você hoje Dezoito anos se passaram E agora No batismo Que nós vamos ter em dezembro Nós vamos passar De dezoito mil membros Nós temos uma creche Para duzentos e cinquenta crianças Pensa no meu orgulho hoje Os meus pequenininhos lá Criança pobre Mas pobre de marré de si Essa semana passada Nós estávamos dando comida Para a criança Aí fomos dando comida Quatro refeições por dia Para a criancinha Uma criança pobre mesmo Mas pobre E aí a gente estava dando lá Dando comida Aí ele parou de comer Aí a tia falou Come Não Come Por que você não quer comer Eu vou guardar Para comer em casa Que em casa não tem Aquelas crianças Aquelas ali A história delas vai ser diferente Aquelas crianças A história vai ser diferente Nós temos uma comunidade Nós temos uma comunidade terapêutica Para cento e vinte homens Nós estamos Cada quarto que eu termino Eu boto três homens Três camas por quarto Três armários com chave Armário com blindex Banheiro com blindex Horta orgânica Academia Pensa no lugar legal Seis refeições por dia E se brigar A gente manda embora na hora Se brigar Eu mando embora na hora Ninguém briga Os caras da valentão lá Chegam lá Pianinho Para perder uma bocada dessa Pianinho Cara Impressionante Ó É gente que vem do crime É gente que vem de maldade Lá Tem os conselheiros Né Vem vão lá Ó É bonito de ver É bonito de ver Um filho seu Você leva para lá Eu educo ele para você É muito legal lá Então gente Nós estamos lá Nós estamos Minha coisa está avançando Avançando E realmente Aquela oração feita Na porta do seminário Ela se tornou uma coisa Real Não é porque eu estou De vitória em vitória não Eu tenho minhas lágrimas Eu tenho minhas dores Eu tenho as coisas que de vez em quando Me boto para chorar Toda vez que você olha para alguém Aqui falando E você acha que esse cara é um campeão Do universo Das duas uma Ou você ainda não compreendeu O que é a vida de um crente E sempre vai ter sofrimento Ou você vai precisar orar por ele Porque ele é que não compreendeu ainda O quanto que ele está À margem de um perigo Meus amados irmãos Deus fez essas coisas todas E aí eu queria fundamentar então Que a gente vai conversar hoje Somos chamados para mudar o mundo Nenhum de nós aqui Foi chamado para alguma coisa Menor do que mudar o mundo Somos a voz de Deus no mundo Nós somos o modelo de fé para o mundo Nós somos a ética para o mundo Meus amados Se não somos Deveríamos ser Quando eu estava em Patinho Eu estava vivendo algo muito bom Maravilhoso Mas Deus tinha uma experiência maior Quem entendeu? Tudo que você está vivendo até aqui Pode ser maravilhoso Mas o que eu quero te dizer hoje É que Deus tem para você Alguma coisa Exponencial Além daqui E se o que você vive Não é maravilhoso Você tem que crer Que a partir de hoje Será algo exponencial A partir daqui Porque Deus Sempre tem esse pensamento Sobre a nossa vida Sua realização como pessoa Não está no que você quer atingir Mas no que Deus quer que você atinja Deus não tem plano fraco Para filho dele Deus não tem plano mais ou menos Para servo dele O problema é que nós estabelecemos Algumas crenças na nossa vida Com base nas pancadas Que a gente tomou Sofrimento que a gente teve A infância que a gente teve As frases horríveis Que a gente ouviu De um diácono Ou diabo Não sei Porque tem uns Que são diabólicos mesmo Tem Né? É que vocês estão Em outra cultura Mas pega lá no passado O que era um corpo diaconal No pé de um pastor Às vezes E você ouviu coisas E você sentiu coisas Que fizeram com que Suas crenças Fossem limitadas E você até admira Alguns homens de Deus Que falam aqui E você fala assim Puxa vida Queria tanto Viver alguma coisa Grandiosa como essa E eu queria te dizer Você tem que viver Meus queridos Se você superar Todos os seus alvos E não for onde Deus esperava Que você estivesse Você vai estar Irrealizado Se você atingir Todas as suas metas E você não chegou Aonde Deus queria Que você chegasse No final A sua história Vai ser uma história De irrealização Porque não é você Que determina a meta Para a obra Que não é sua Você simplesmente Acompanha o que O Espírito determina E estabelece As metas dele Para a sua vida Quem entendeu? Meus queridos irmãos Nem você sabe Todo potencial que tem Algo maior com Deus Não é seu projeto Mas projeto dele Para você Por isso hoje Eu queria falar com você Sobre isso Se prepare Para algo maior com Deus E eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Em 2 Reis No capítulo 6 Nós vamos ler Do verso 1 ao verso 7 2 Reis Capítulo 6 Do verso 1 ao verso 7 O título é Eliseu faz flutuar Um machado Os discípulos dos profetas Disseram a Eliseu Como vens O lugar onde nos reunimos contigo É pequeno demais Para nós Vamos ao Rio Jordão Onde cada um de nós Poderá cortar um tronco Para construirmos ali Um lugar de reuniões Eliseu disse Podem ir Então um deles perguntou Não gostaria de ir Não gostaria de ir com os teus servos Sim Ele respondeu E foi com eles Foram ao Jordão E começaram a derrubar árvores Quando um deles Estava cortando um tronco O ferro do machado Caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado O homem de Deus Perguntou Onde caiu? Quando o homem Lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E o jogou ali Fazendo o ferro flutuar E disse Pegue-o O homem esticou o braço E o pegou Deus Revela para a gente Algo que seja Transformador Para o nosso propósito Em nome de Jesus Amém pai Meus queridos irmãos Durante os dias De Elias e Eliseu Grupos de profetas Eram montados Pelo menos Três localidades Abraçavam Esses grupos de profetas Betel Jericó E Gilgal Quando você tem Um homem de Deus Agindo em uma comunidade Em uma região É natural Que pessoas Se inspirem nele E com homens Fortes no poder de Deus Como Elias e Eliseu Não acontecia diferente Esses homens Eram ensinados Numa escola Sobre Pelo menos Três assuntos Nós não temos Qual era a pauta Desse seminário Mas pelo menos Três assuntos Fica muito claro Ao ler a Bíblia O entendimento Das escrituras O poder da oração E a disponibilidade Para o sobrenatural Pelo menos Pelo menos Tem três disciplinas Nós vemos Nós vemos Nas experiências Desses profetas Com Elias e Eliseu Era uma escola De muita adoração De muita oração De muito jejum De total dependência Do Espírito de Deus E de amor Às escrituras Interessante Que o texto diz Que eles eram Filhos dos profetas Que legal isso Paternidade Como é importante Entendermos Que alguém Que quer chegar Ao nível de ser A excelência do reino Precisa De ter cobertura De ter alguém Que o influencie De alguém Que o modele De alguém Que puxa a sua orelha Por isso Eram chamados Carinhosamente Filhos dos profetas Ou discípulos Dos profetas A escola Dos profetas De Elias e Eliseu Provavelmente Foram o primeiro Seminário Teológico Da história Não é maravilhoso? Agora na época Do profeta Eliseu Aconteceu um problema Estrutural Como Arthur falou Que aconteceu Lá na igreja do amor O seminário Ficou pequeno Para tanta gente Vocacionada E aí Um seminarista Falou A gente precisa Eliseu Fazer uma ampliação Vamos até O Jordão Cada um De nós Corta um tronco De árvore A gente traz Para cá E a gente aumenta O local Para abraçar Mais gente O Eliseu O Eliseu O Eliseu Falou o que? Podem ir O seminarista Profeta Falou assim Você não vai Com a gente Não? Ele falou Tá bom Eu vou com vocês Chegaram lá Coro comendo Todo mundo Com o machado De repente De repente Um deu Uma machadada O ferro do machado Caiu dentro de água Ele gritou Desesperado Ai Meu machado Caiu dentro de água E o machado Era emprestado Gente Um instrumento Como esse Na época Não era barato Não Não tinha loja Que você vai lá E compra um monte De machado A vontade Não É uma coisa Que envolvia O preparo De uma liga De ferro Envolvia Alguém Preparar Aquele instrumento E seminarista Já era duro Naquela época Você sabe Como Que ele teria Que pagar Aquele machado Provavelmente Ele teria Que trabalhar Gratuitamente De forma Escrava Até compensar O valor Do machado Daí O desespero Ia ter que perder A aula No seminário Meus amados Irmãos Esses camaradas Estão numa situação Difícil Aí O Eliseu Fala assim Caiu aonde? Ele falou Caiu ali O Eliseu Vai lá Faz Uma operação Lá E finalmente O ferro do machado Flutua Ele fala Pode pegar Ele pega Encaixa de novo E começa a trabalhar Vamos lá O que representa O machado? O machado Representa Todo Ferramental Para a execução Da tarefa Proposta O machado É a única chance De cumprir a missão O machado É a única Forma De O estabelecido Ser realizado Sem o machado Não tem como Executar o trabalho Nós sabemos Que o nosso Grande machado É o poder Do Espírito Santo Vai além De nós O que nós fazemos Vai além Do nosso potencial Vai além Da nossa capacidade Vai além Dos cursos Que a gente faz Vai além Das mentorias Que a gente recebe Nós precisamos Desse poder Cortante Do machado Na nossa vida Senão Nós não vamos Executar A tarefa Que a gente tem Que executar Se você Não tem Machado Ou se você Está com o machado Não afiado Você está tentando Cortar as árvores Do seu ministério E você está Fraquejando E você está Culpando Alguém Está culpando Uma situação E talvez Simplesmente Você não foi Procurar a ferramenta Ou simplesmente Você pegou a ferramenta E usou Usou de forma Indevida E agora Não está tendo A humildade De afiá-la Novamente Para voltar Para onde Você devia Nunca ter saído Queridos Se você deseja Viver algo Maior com Deus Os princípios Estão aqui E eu queria Sua atenção Para isso Quem aqui Quer viver Algo maior Com Deus Quem aqui Quer viver Uma realização Que extrapola Todo sonho Que você já teve Quem aqui Quer olhar Para a sua vida Daqui a pouco E falar assim Meu Deus Isso Nem eu Nem minha mulher Nem a minha mãe Que achava Que eu era perfeito Nunca imaginou Que eu podia chegar lá Quem que é isso Na vida Amém Nem a sua mãe Iludida Hein Então gente Nós podemos Viver algo maior Com Deus Nós podemos Não Nós devemos Você deve A Deus O seu melhor Por isso Como é Que a gente Pode viver Algo maior Com Deus Primeiro Tem uma mentalidade Empreendedora Um pastor Tem que ter Uma mentalidade Empreendedora Uma mentalidade De avançar Uma mentalidade De crescimento Isso tem que ser O seu dia a dia Não importa Se você é empolgado Se você é comunicador Se você é uma pessoa Um pouco mais centrada Um pouco mais estável Não importa Sua personalidade O empreendedorismo Tem que estar Na sua crença Do seu pensamento Você não pensa Pequeno Olha o versículo 1 Ele diz Olha o lugar Onde nos reunimos Contigo É pequeno demais Qual era a solução? Diz que não tem vaga Irmão Não há vagas Botou a placa Chegamos primeiro Mas tinha um profeta ali Que andou com Elias Que viu o estrago Que ele fazia No inferno Andou com Eliseu Viu o estrago Que ele fazia Na incredulidade Ele falou O quê? Se tem alguém Com o mesmo chamado Que eu Eu vou meter bronca Para esse cara Estar aqui comigo Vou me empreender Vou me expandir Vamos ampliar o seminário Vamos trabalhar Vamos meter bronca Não importa Se a gente nunca cortou a árvore Nós vamos aprender a cortar Não importa Se a gente nunca conseguiu Construir nada Se ninguém quer pedreiro Não importa Nós vamos dar o nosso jeito A obra não pode parar E a vida de pastor é isso Pastor é pedreiro uma hora Psicólogo outra Engenheiro outra Outra ele é arquiteto Pastor é tudo Meu filho É tudo E muitas vezes Ele é o quê? Animador de festa Acompanhante de idoso Ele é tudo Ele é tudo E às vezes Ouvidoria do chatonildo Também é É o pastor Nós somos pastores Pastor é assim É o nosso chamado Pastor mas eu não aguento mais Mas tem que aguentar Se Deus te chamou Você vai aguentar Vamos lá Queridos Ele decidiu Empreender Agora deixa eu te perguntar uma coisa A Bíblia diz que você é a menina Dos olhos de Deus É a Bíblia que diz isso? Sim ou não? Se você é a menina Dos olhos de Deus Qual é a vantagem Que Deus tem no seu fracasso? Segunda pergunta A Bíblia diz que Deus quer Salvar o mundo Porque Deus amou O mundo Deus estava de palhaçada Quando Ele falou isso? Não Estava de palhaçada? Não né? Você tem coragem de falar que estava? Senhor é contigo aí agora Gente Se Deus ama o mundo E nós temos Mais da metade da população do mundo Que não conhece Jesus Deixa eu te perguntar uma coisa Como é que Deus pode pensar em você Não ter crescimento? Meus amados irmãos O texto deixa claro Que o crente Tem que ter visão de crescimento De avanço E o pastor Tem que ter Visão de crescimento Multiplicada Para empolgar o crente Que não está empolgado Nós temos que ter Um canal Para disponibilizar para os outros Agora O crente Ou você falando assim É pô Essa pandemia aí Ferrou a igreja Pô meu irmão As células ficaram no online No online Desgraça Acabou Acabou com tudo A gente luta para caramba Para acontecer um negócio desse Coisa do diabo Coisa do diabo Quer dizer Você decreta a falência emocional Dos membros da igreja Depois você vai empolgar eles Vamos lá irmão Vamos lá Falou que estava tudo ferrado Falou que estava tudo arrebentado Você que diz pastor Muitas vezes a gente peca Pelas nossas emoções E profetiza o mal Sobre nós mesmos E culpa a igreja depois Não querem nada Você que falou para eles Está ruim Meus amados irmãos Olha o que diz a Bíblia Em Isaías 54,2 Amplie o lugar da tua tenda Estenda-se as cortinas Nas tuas habitações Não em peças Alonga as tuas cordas E fixa bem as tuas estacas É a ordem do Senhor Olha o que vai dizer O apóstolo Paulo Efésios 4,11 E ele mesmo Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E doutores Querendo O aperfeiçoamento Dos santos Para a obra do ministério Para edificação Do corpo de Cristo Aperfeiçoamento É crescimento O Paulo está dizendo aqui O resumo da sua vida Eu criei um monte de estrutura Para você ser pastor Cheio de crescimento E aperfeiçoamento Se você não aceita isso Você está fora do jogo Você está rasgando Uma página da Bíblia Porque essa aqui É o decreto sobre a sua vida Eu vou gerar um monte de coisa aqui Eu vou botar um Zemify da vida Botar um monte de profeta Mestre, apóstolo lá Para te empoderar Para você cumprir teu ministério E fazer o meu povo Enxergar o que ele tem que fazer É isso que a Bíblia está dizendo Quem é você Para dizer que não vai fazer Meus amados irmãos Infelizmente muitos crentes Não crescem, não amadurecem Mas tem muito pastor Que não cresce nem amadurece Tem pastor que vem Para o M5 na vida Ele está doido Para contar uma fofoca O outro soube do fulano Pô, caiu, mano Caiu aí Não foi a primeira vez não O pessoal está falando Que deve ter sido mais vezes Sim ou não? Acontece Acontece Por quê? Que quando você fala mal De alguém assim Você fala que alguém Deu errado e tal Aí você fala assim Mas eu não sou assim Eu sou bom Então você tem uma sensação De grandeza Em cima do pecado dos outros E não em cima das realizações Do espírito E a gente começa E o pior disso É que isso é que nem a cocaína Qual o problema da cocaína? O cara vai tomar cocaína O cara vai tomar cocaína Ele tem uma sensação De satisfação Aquilo cria Lá nas Nas Conjecturas Sinápticas dele Lá nos neurônios dele Lá Algumas necessidades Cria uns buraquinhos Que ele tem que preencher aquilo Então Ele começa a ficar ansioso Com aqueles buraquinhos Que foram criados lá nos neurônios Tem que ser preenchido Então ele tem que jogar De novo uma substância Que preenche aquilo E dê uma satisfação Para ele E tem muita gente Se satisfazendo de quê? De falar mal dos outros De vibrar com o fracasso dos outros Que dá uma sensação de euforia E tudo Você está viciado No mal dos outros E não percebe Que você deveria estar viciado É no Espírito Santo Meus amados irmãos Tem muito pastor orando errado Senhor Eu queria te pedir Para o Senhor abençoar a igreja A igreja é abençoada Senhor eu queria pedir Para a igreja crescer Mas crescer como? Senhor Eu queria pedir Para o Senhor Tocar nos nossos corações Tocar para quê? Você olha só no subjetivo Você nunca É claro com Deus Fala Senhor Eu quero ser um cara Que prega o evangelho Com mais paixão Começa por você Essa oração De crescimento Fala Senhor Eu quero chegar na igreja Domingo Eu quero empolgar o povo Eu quero que eles olhem para mim E falem Esse cara ama as vidas Esse cara é apaixonado por vidas Essa pessoa Está decidida A viver algo maior Com Deus Você tem que passar isso Você tem que ter uma mentalidade Empreendedora Agora tem muito pastor Que reclama dos crentes Magoadinho Eu vou até ir na igreja Pirraça Só para chamar a tua atenção Sim ou não Eu tenho uma lá na igreja Meu irmão Meu irmão Pastor e aí Ela tem seu telefone Todo mundo tem Todo mundo tem meu telefone E o que você faz? Eu atendo ela Eu já dei burdoada nela Assim de levinho Filha E ela continua lá E ela fala Ele é meu pastor E ela se é de mimimi Mas por que? Uma pessoa ferida Mora num lugar pobre Tem dificuldades Passou experiências terríveis Se nós não tivermos Atenção para essas pessoas Quem vai ter? Caramba Quem vai ter? Você tem que ter Mentalidade empreendedora Vencer Saber que não é Se angustiar com os magoadinhos Que você tem que ficar Mais chateado Não Você vai ajudar essa pessoa A crescer Porque você tem Mentalidade empreendedora E eu falei para ela Fulano Ela veio um dia desse Para chamar a minha atenção Falou que uma pessoa Reclamou disso Falei fulano Ainda bem que ela falou Que a pessoa acerta Porque você vai dar Um conselho para ela E você vai falar na lata Porque eu sei Como é que você é Você é firme Se eu falar Vai pegar mal Mas você falando Vai pegar bem Mandou um recado Para mim depois Pastor fiz o que eu falou Cheguei junto mesmo Posicionei ela Tem que amar a igreja Falei É isso aí Minha irmã Contigo eu sei Que eu posso contar Minha irmã Mentalidade empreendedora Não é só Para os poderosos Da igreja não Os ofertantes Poderosos da igreja não Mentalidade empreendedora É para todo mundo Você é o canal De empreendedorismo Do teu povo Para o reino de Deus Queridos irmãos É como alguém Querer ser campeão olímpico E nos sentir dores Não ter privações Não ter festas Que não vai Aniversários Que não vai Lanches Que não participa Nós vamos ter Que passar por essas dores Por essas lutas Para empreender Nós vamos ter Que cortar árvore Nós vamos ter Que meter machado Nós vamos ter Que fazer coisa É cansativo Mas nós acreditamos No que Deus Quer fazer Na nossa vida E nós vamos fazer Segundo lugar Para ter Uma realização Maior com Deus Não caminhe Sem parceiros Com o mesmo propósito Não caminhe Sem parceiros Com o mesmo propósito Aí que eu digo O MFAI É um lugar maravilhoso Porque você começa A conhecer pessoas Maravilhosas Que estão aqui Não por um Um elo financeiro Um elo denominacional Mas estão aqui Porque querem Se ajudar Para serem melhores Essa É a filosofia Do MFAI E é isso Que está sendo Produzido aqui Eu estou sentindo isso Desde De manhã Quando eu cheguei Coisa maravilhosa Tempo bom Já fui terministado Aqui hoje A única coisa Que eu não fiz Foi tomar ainda Suco de grama Estou ainda com dúvida Nesse negócio Se eu tomei ainda Doutor não está aqui Eu posso falar Alguém com o meu grama Aí me fala Meus irmãos Não caminhe Com parceiros Fora Do mesmo propósito Olha o que diz Versículo 2 Diz assim Vamos ao Rio Jordão Onde cada um De nós Poderá cortar Um tronco Para construirmos Ali Um lugar De reuniões Olha o que eles falaram Vamos para o Jordão Cada um Vai cortar um tronco O propósito É de um só Todo mundo Com o mesmo propósito Na igreja Tem que ser assim Por que a igreja Às vezes não vai para frente Porque não tem um propósito Definido para todo mundo Independente dos ministérios Tem um propósito Tem um caminho Tem uma visão Que é de todo mundo É compartilhada E eles foram para lá Cada um para cortar O seu tronco de árvore Mas eu sou mais fraquinho Não importa Eu sou mais gordinho Não importa Eu sou Todo mundo Cada um Vai cortar a sua árvore Agora por que Que tinha que estar Caminhando junto Alguém aqui já pegou O machado E tentou cortar a madeira Quem já tentou fazer isso Levanta a mão É mole? Meu irmão Parece que está batendo No ferro Cara Que coisa ridícula Aquilo Eu vi o Zé Colmeia Fazendo Eu pensava Que era fácil Cara Você bate com o machado Parece que está batendo Na pedra Gente que coisa horrível Meu irmão Ia dar cansaço Ia doer os músculos Só que na hora Que um parasse um pouquinho Ele ia olhar para o lado E ver que tinha gente Que ainda estava cortando E quando alguém parasse O de cá ia falar Vamos lá irmão É pela obra de Deus Nós estamos juntos Nós não vamos desistir cara Vamos cortar essa árvore Porque a casa tem que ser ampliada Tem mais chamado Para ser cumprido Tem mais missionário Para chegar irmão Vamos lá É isso aí Aí a Miseu fala Dá o teu grito de guerra aí Uou Quando você caminha Com gente empolgada com Deus Empolgada com o reino Quando você pensa em desistir Quando você ouve um conselho ruim Aquilo é freado Porque você olha para o lado E fala assim Caramba Vou seguir esse modelo E não é o modelo que me freia Mas quando você caminha sozinho Às vezes você recebe Da própria esposa Num momento triste dela Num momento difícil dela Se ouve do seu próprio pai Do sogro Num momento que você está passando Um aperto financeiro O sogro fala Irmão vai arrumar um emprego Depois você pensa Na escola de ministério Sim ou não? E aí você se paralisa Queridos Muita gente diz Que prefere igreja pequenininha Eu tenho raiva de igreja pequenininha Rapaz Que palhaçada é essa Que igreja pequenininha Melhor que igreja grande Eu sei que você é pastor De 20 pessoas E você corta a árvore sozinho Não tem ninguém para te empolgar Eu sei que o banheiro está sujo E você não tem dinheiro para chamar Alguém para limpar E aí você marca Com os irmãos para limpar Só que você tem que dar um modelo também Você tem que fazer junto com eles Deixa só eles se limpando o banheiro Então você tem que lavar o banheiro Uma visita que você não faz Um aconselhamento que você não dá Porque você está lá fazendo Eu sei Que é tirar a folha da calha Porque estava entupida E a água estava transbordando E enchendo Molhando tudo lá dentro do templo Eu sei Que é ficar debaixo de uma lona E a chuva vem E fez aquela bola Vai dar ruim Eu pregando Vai dar ruim Vai dar ruim Pá Daqui a pouco explodiu Aquela lona lá Meu irmão Meu irmão Nem o Noé se livrava daquela Tá certo? E eu não tinha arca nenhuma Para tentar sair Gente Pelo amor de Deus Como é bom ter um time Para olhar para o lado e falar Eu não estou sozinho Eu não estou sozinho Tem gente comigo Tem gente vibrando Tem gente se alegrando Tem gente que se eu ficar cansado um pouco Eles continuam Tem gente que se eu ficar quietinho um pouquinho Eles me empolgam Tem gente chorando por mim Eu estou aqui agora na luta De hospital com uma família Mas tem alguém orando por mim É maravilhoso Meu irmão Se isso acontecer na igreja A igreja vai crescer Não tem jeito Não tem jeito Você sabia que um cavalo só Normalmente vai puxar uma tonelada? Você bota dois cavalos Lado a lado Eu não sei o que eles falam Um para o outro Meu irmão Que eles puxam quinze Pode chegar a puxar vinte toneladas Meu irmão Não sei como é que é a conversa não Eles puxam muito mais Gente Você não é cavalo Mas Quando você tem alguém do seu lado Querendo puxar as cargas do ministério Você puxa muito mais coisa Você puxa muito mais coisa Em terceiro lugar Na nossa vigília querida Se você Quer viver algo maior com Deus Não se abata com as dificuldades Não se abata com as dificuldades Elas não são o fim da sua história Versículo cinco Olha o versículo cinco Que diz aqui Quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah meu senhor Era emprestado Estava cortando a árvore para quê? Prova de Deus, não era? Não pode dar errado O que você está fazendo para Deus Poxa Que Deus é esse Que deixa acontecer coisa errada Na hora que eu estou fazendo para Ele Não é o pensamento que muitos têm Como é que eu perdi um filho? Eu também perdi o nosso mesmo filho Só que foi Dentro Do ventre da Bianca ainda Tive que fazer curetagem Como é que deu errado? Como é que uma pessoa me traiu? Que eu dei tanto amor Como é que eu lutei por essa igreja E um belo dia As pessoas me deram as costas No momento que eu mais precisei Como é que eu me investi tanto nessa igreja Cuidei do filho de todo mundo E no dia que meu filho aprontou Botaram o dedo na minha cara E ao invés de me ajudar E orar pelo meu filho Botaram o dedo na minha cara E me acusaram Esse é o dia a dia do cristão Mas esse é o dia a dia do pastor Meus amados irmãos Fazer a vontade de Deus Andar com Deus Não significa isenção De dores De machados que caem Na vida de qualquer pessoa O machado cai E vou te falar uma coisa Às vezes Uma pessoa brilhante Com ministério brilhante Você fala Nossa Esse cara é só de glória em glória Mas um dia muda a sua vida Para quem ainda acha Que é o cara aqui Eu queria te lembrar isso Um dia muda a sua vida Um dia Você acorda de manhã Você é o campeão mundial O pastor mais famoso do mundo Naquele dia acontece um episódio Com o filho seu Ou com você Ou com a sua esposa Ou com o seu pai E a sua vida muda num dia Pastor, você está profetizando mal ou não? Eu só estou alertando Que nós dependemos do bem maior Queridos irmãos Olha isso Que coisa incrível Ele ficou sem machado Ele perdeu a capacidade de trabalhar De crescer De avançar De cumprir sua missão De ter sucesso Ele perdeu o machado E aí Ele precisou de um milagre E o milagre veio acontecer E o machado voltou para a mão dele Eu não sei Onde você perdeu o seu machado Eu não sei Se foi um dia Que você passou por uma Uma perda na igreja Muito dura Eu não sei se uma pessoa Que você tinha uma admiração Incrível por ela Um dia Ela te tratou como qualquer um Os níveis de sentimento Que você tinha por ela Que você pensava que ela tinha por você Estavam desnivelados E conforme o seu amor Era desse tamanho A sua expectativa Era desse tamanho E aquela pessoa Te correspondeu Nesse nível aqui E essa distância aqui É o tamanho da tua decepção Eu não sei Quais são as frustrações Que você cai Mas eu queria dizer Que Talvez algumas lutas Algumas dificuldades Familiares Algumas pressões Que você recebeu Fizeram teu machado cair Teve um líder De ministério de família Um homem de Deus Cuidou da família Tanta gente E o filho dele Se envolveu com drogas E qual é o primeiro sentimento Que nós temos Quando um filho da gente Pisa na Né Pisa na goiaba Vacila Eu sou O que? Fala a verdade Culpado Não vou pedir Para levantar a mão Quem é que já se sentiu Culpado Por alguma coisa Que o seu filho fez Ou viveu Os mentirosos Fiquem como estão Meus irmãos Tem filho de traficante Que nunca botou Nenhum cigarro Na boca E a gente Às vezes Carrega uma culpa Porque alguma coisa Alguma cilada Do diabo Acabou dando certo E ao invés De a gente ter fé De que o que a gente Semeou Na vida do filho pródigo Vai se transformar Em vitória A gente fica se lamentando E transformando A culpa Em dores Em doenças Em paralisação E no fim Do seu machado E você para de cortar Por quê? Porque você vive Em função da sua culpa E não em função Da sua esperança Quando foram botar o nome Lá no filho No filho De De Isaac No filho de Jacó Falaram Olha Ela morreu A mulher que se amava E ela falou assim Bota o nome dele De Benone Filho da minha dor Jacó olhou para a mulher Que ele amava Amava demais Trabalhou 14 anos Pelo amor dela Olhou para ela Olhou para a criança Falou assim Não o nome dele Vai ser Benone não O nome dele Vai ser Benjamim Filho da minha esperança Todo dia Você vai ter que Ressignificar a tua vida Todo dia Você vai ter que decidir Se é o dia Da tua dor Ou da tua esperança Todo dia Você vai ter que dizer Para a tua dor Dor Tu está aí Está doendo Eu já cheguei Em culto Domingo de manhã E liguei a rádio Estava ouvindo a rádio Parei o carro No estacionamento Pastoral lá E ouvindo Não despreze A sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia Calculou Ele conhecia Como é que é mesmo? E a fraqueza De um pecador No calvário Resgatou Pelo sangue De Jesus Ao mundo O seu valor Não despreze A sua cruz É como é que é mesmo? É linda essa música É Eu sei que ele diz Ela é o braço Que te sustenta Alguma coisa assim A sua dor É o braço Que te sustenta Eu ouvindo aquela música Ali tocando As lágrimas descendo Nove horas Começa o culto E eu chorando ali Bem senhor Já chorei minha dor Vamos viver minha esperança Senhor Estou indo para Pregar a tua palavra Os meus problemas O senhor vai resolver Porque o senhor tem mais poder Do que eu E o meu povo Que está chegando aqui Não pode sair daqui Sem a benção Por causa dos meus problemas Porque eu não dependo Do meu problema Eu dependo do senhor Então senhor Me alivia agora E aí galera Beleza? Vamos lá O cultão aí Irmão Vamos embora Vamos embora E pensa no dia Que você prega Na dependência do espírito Do início ao fim Pensa no dia Que você adora Em espírito Do início ao fim É o dia Que a tua dor Se transforma Na tua esperança Meus amados irmãos Não se culpe Não se abata Seu machado da alegria Você perdeu Seu machado da esperança Você perdeu Seu machado do vigor Você perdeu O seu machado Dos sonhos grandiosos Cadê os sonhos? Foram embora? Cadê o machado Da sua perseverança? Cadê o machado Da sua firmeza? Você vai ter que dizer Onde você deixou Vai buscar Eliseu falou Onde é que caiu? Onde é que caiu? Foi calma ali Eliseu queria saber Onde caiu? Hoje o Espírito de Deus Está falando Diga agora Onde caiu? Porque eu quero Que você vá pegar agora Para recomeçar a obra Que eu te chamei Meus amados Queridos irmãos Um pastor foi traído Por alguém Que ele ajudou demais Quase não acontece isso Quase não acontece Mas aconteceu com isso aí O cara ficou mal Ficou mal E a pessoa levou Um monte de gente Da igreja Inventou mentiras Sobre ele Falou mal Da família dele Pensa um negócio Que deixa o coração Da gente mal Ele estava orando E o Espírito Santo Falou com ele assim Cadê o teu machado? Ele falou Cadê o teu machado? Machado, machado Ele lembrou desse texto Foi ler o texto Ele falou Eu tenho que voltar Aonde eu Perdi o meu machado Liberou perdão Para o vagabundo Liberou perdão Para o vagabundo Liberou Por quê? Mas o pastor Não é vagabundo É, mas eu não vou Carregar vagabundo comigo Sabe por que você não perdoa? Porque você é orgulhoso Ele é vagabundo E você é orgulhoso Sabe por quê? Empatou Por quê? Porque você Se acha Em condições De não liberar Perdão Para alguém Sem reconhecer O perdão Que você recebeu E você não merecia Coisa alguma Sem reconhecer Que diante de Deus Os pecados Que você tem acumulado Nos seus olhares Nas suas ações Nas suas atitudes Nas suas reações Meu Deus do céu Quem é você Para não liberar Perdão É orgulho É orgulho Não libera perdão Não Se Deus fizer com você Isso você está Fulminado E você também É burro Não só Não só Orgulhou É burro também Por quê? Porque você Joga fora O seu melhor potencial Vivendo em função De uma perna Que já foi consolidada Leite derramado O que diz o ditado Não vale a pena Chorar Leite derramado Não é ou não é? Isso está consolidado Um dia eu perguntei Para um milionário Milionário Rapaz Mas o cara Tão milionário Cara Como é que faz Para ganhar Tanto dinheiro assim? Qual é o segredo? Aí o milionário Falou para mim assim Saber perder Falei Caramba meu irmão E essa é nova Quer dizer Que para ganhar E eu entendi O que ele falou Quando ele investe Numa coisa Deu ruim Ele esquece Aquilo ali meu irmão E vai investir Em outra coisa Que ele tem potencial Ele acredita no potencial dele E ele vai ganhar De outra forma O que ele perdeu Perdeu Agora eu vou ganhar aqui Se eu perdi 100 Eu ganho 200 aqui Se eu perdi 200 Eu vou ganhar mil aqui Então ele não fica Se lamentando Do que perdeu O cara que é Um grande investidor Ele investe em um monte de lugar Ele não bota todos os ovos Na mesma Na mesma cestinha E alguma coisa Ele perde Tentou mais um pouquinho Perdeu, perdeu, perdeu Tchau O que você já perdeu No ministério Já é perda Agora O que Deus tem para você Em dois meses Como foi profetizado aqui Pode ser mais do que Em cinco anos Da sua vida Pastor Já ouvi essas profecias Gente falando assim Mas aqui Eu já perdi mil membros lá A minha arrecadação Que foi pela metade Você está me dizendo Que em dois meses Eu recupero tudo Querido Deixa eu te falar uma coisa Você pode até recuperar tudo Mas o que você mais precisa recuperar Não é o dinheiro Que é a arrecadação Que você tinha E nem o número de pessoas Que você tinha O que você precisa recuperar São as crenças Que as dores Destruíram em você Se você em dois meses Recuperar as minhas crenças O resto você faz Se eu hoje Com a cabeça que eu tenho Com o aprendizado que eu tenho de vida Se eu tivesse começado do zero Com certeza Eu faria em muito menos tempo O que eu fiz Ao longo da minha vida Por quê? Porque o teu conhecimento É o teu maior capital A tua experiência com Deus É o teu maior capital Conhecimento intelectual Conhecimento espiritual Conhecimento emocional Conhecimento social Conhecimento relacional Esses conhecimentos acumulados Fazem de você Alguém muito maior Que você imagina Até as burradas que você fez Todas elas fazem de você Alguém mais forte hoje Quem é que já levantou Uns pesos, né? Quem já fez algum exercício? Quando você faz Um levantamento de peso O que acontece? Há um rompimento Da musculatura E aquele rompimento Faz o músculo Inchar E por quê? Você fez aquilo O músculo vai crescendo Crescendo E aí ele vai se tornando Mais forte Ele vai tendo Maior condicionamento Ei, as dores da vida Só foram o fortalecimento Da tua musculatura espiritual E ministerial Mas gente Em quarto lugar Se você quer Viver algo maior Com Deus Não esqueça Que o seu machado É emprestado Versículo 5 Vai dizer O ferro do machado Caiu na água E ele gritou Ah, meu senhor É emprestado Um grande problema Da gente É que enquanto A gente está na derrota Deus não ouviu A nossa oração Mas quando a gente Está no sucesso A gente fez A coisa acontecer E aí A gente vira ídolo De todo mundo Só não é Para o céu O teu machado É emprestado Você Não é executor De um Concerto De mecânica Você Não é executor De uma limpeza De um ambiente Você trabalha Questões espirituais Questões espirituais É um instrumental Que você não tem Quem te dá Isso é o Espírito Quem te dá O Senhor Quem te dá A capacidade De falar E as pessoas Te ouvirem Quem te faz É aconselhar E as pessoas Melhorarem de vida Quem faz você Conduzir uma adoração E todo mundo chorar Diante de Deus Quem faz você Orar E os milagres Acontecerem Quem faz isso É Deus Claro Que você Não pode atrapalhar O vinho novo Tem que ter Odre novo Tem muita gente Que atrapalha Eu vou até Em breve Você pode anotar Eu vou preparar Um curso Preparatório Para pastores Já está Já no meu projeto Lá Preparatório Onde eu vou ensinar Da parte espiritual Mas também Nessa parte De administração De foco De tudo Que é uma área Que eu tenho Uma fluência Eu vou preparar isso Por quê? Porque muita gente Quer vinho novo Mas tem odre estragada Meu filho Deus te manda Uma unção Mas você trabalha Tão mal Deus fala assim Você está derramando Tu Que miserável Rapaz Eu gosto dele Eu gosto dele Ele é legal Bonzinho Alegrezinho Que nem marciana Assim Alegre Mas meu Deus do céu Como derrama Meu vinho É a sua parte Ah pastor Eu não sei fazer isso Não é Tem Mefai Ganhei a propaganda Agora Mefai Tem relacionamentos Tem pessoas Que sabem um pouco mais Tem livro Vai ler Vai estudar Vai estudar Vai fazer curso Pede ajuda E você vai se fortalecer Naquilo que os outros Podem contribuir Nós não estamos sozinhos O reino O reino é dele E ele colocou Seus servos Alinhados Um a um Para a gente Cortando as árvores Da vida Meus amados Irmãos Deus É maravilhoso Quando ele diz assim Ó O rapaz Perdeu machado E ainda era emprestado Por que está na Bíblia isso? Para dizer Que o potencial dele Dependia de um instrumento Que não era dele Queridos irmãos Que tristeza Quando a gente Vê Que Deus Tem sido deixado de lado Porque o sucesso Encanta O sucesso É perigoso Eu sou filho de pastor E eu tive muitos Homens de Deus Que frequentaram Na minha casa Almoçaram na minha casa Dormiram na minha casa E eu vi muitos heróis Que tempos depois A gente ia numa convenção Batista Brasileira E eles ficavam Num canto assim Na convenção E ninguém ia lá Falar com eles Porque ao longo do caminho Eles tiveram uma queda E os mesmos Que te aplaudem Não são Os que vão estender a mão Se você cair Meu querido Deus te usa Com os talentos Que ele te deu Com os dons Que ele te deu Com o potencial Que ele te deu Agora você Tem que reconhecer Que você tem que ser Agora determinado Em usar isso Com inteligência Usar isso Da melhor forma Ser determinado Mas é ele que deu Mas para terminar Aqui gente Eu queria dizer Se você quer Um resultado Maior na sua vida Valorize a presença De homens de Deus Em sua caminhada Versículo 3 Eles iam cortar A árvore Aí o cara Fala assim Não gostaria De ir com os teus servos O seminarista Falou O senhor está Mandando a gente Lá cortar as árvores Vai com a gente Você só vai saber O valor De um homem de Deus Na sua vida De um discipulador Na sua vida De um mentor Na sua vida Na hora Que o seu machado Cair Só que se você Não tem mentor Não tem discipulador Não tem orientador Não tem homem de Deus Na sua vida Na hora Que o seu machado Cair Meu filho Você não sabe Nem para quem Recorrer Você tem vergonha De recorrer Você não tem intimidade Para recorrer E aí meu amigo O que restava Que era só o cabo Do machado Você vai perder Tem muita gente Fazendo obra de Deus Aí Sem cabo Sem ferro Do machado Só cabo E quando bate O cabo do machado Na árvore Faz um barulho danado Ministérios barulhentos Aonde o corte Não é mais o corte Do espírito Tem muito ministério De fama internacional Que o ferro do machado Já foi E não notaram Coisas grandiosas São feitas Mas a essência Da palavra Já foi deixada De lado Os princípios Já foram deixados De lado E estão formando Uma geração Mimizenta Nós estamos vivendo A pior geração De crente da história Você vai chamar Um cara para aconselhar Ele está dormindo Com a namora E fala Todo mundo faz E o fulano Também faz Ele começa a acusar Os outros Meus amados irmãos Nós precisamos De todo Nosso coração Entender Que é tempo É tempo De cada um de nós Andar com o homem de Deus Um dia desse Uma mulher Saiu da nossa igreja Saiu da nossa igreja Uma pessoa Foi atrás dela Oi irmã O que houve? Ah não É muito trabalho Muito trabalho Muito trabalho É igreja que é célula É discipulado É não sei o que lá É evento É ministério Ah não Muito trabalho Um outro Saiu da nossa igreja Foi atrás dele Sabe o que ele falou? Gente boa Pensa no cara Gente boa Rebucine O cara é legal Olha o que ele falou Não, não, não Vou ficar aqui não Ah passou Eu só quero cinquinha Tá no céu Tá tudo bem Cara de pau Legal cara Adoro ele Legal Uma cara de pau Não Não, não quero tirar Não, mas cinquinha Passar de anda Tá bom Vou pra outra igreja O pastor falou Não é nove Tá cinco Se o pastor souber Ficar até chateado Meus amados irmãos Deixa eu te falar uma coisa Aproveitar pra falar isso aqui Só pra ir pro último ponto Cara Se é larga A entrada da tua igreja Larga será a saída Você facilita pro povo Entrar pra igreja Achando que você vai Deitar e rolar nisso Você vai dançar Porque vai entrar Tanta gente Que vai se tornar Membro da igreja Desqualificada Na sua postura Na sua ética Que eles vão contaminar O que tem ali dentro E vai sair Vai sair Aos montes depois Um dia disso Eu estava com alguns pastores Da nova geração Lá no GKPM Eu falei Vocês são tudo frouxo E os caras São tudo famosos Vocês são tudo frouxo Vocês são uns frouxão Porque entre os pais De vocês E vocês Estou eu E eu boto a cara a tapa E os sites Esquerdistas Me detonam E eu em 2018 Tive que ficar Meu irmão Botei até uma equipe De segurança melhor Lá na igreja Que a gente se posiciona Pra falar Não de partido político Mas falar Dos nossos princípios Do que a gente acredita Da nossa fé cristã Eu quero ter direito De falar o que eu acredito Eu não quero viver Num país que eu sou proibido De falar o que eu penso Não Eu não estou falando Aqui de doutrina Não Estou falando Do que nos une Nós somos contra Essa porcaria toda De linguagem neutra Esse negócio todo De ideologia de direita Nós somos contra Aborto Nós somos contra É Nós somos contra Nós somos contra Olha Ah Vai ter um citão Aplaudindo agora Que eu quero ver Eu continuar aplaudindo Nós somos contra Essas festas de crente Que só tem bebida Pra tomar Ó Aplausos Já diminuiu Você quer beber Uma água E você não consegue E o uísque Pra lá e pra cá Os crentes Tudo embebedados Indo pra casa Tal Daqui a pouco Começa a cantar Hoje é festa No meu apê Pô Pelo amor Crente O que é isso Você é conservador É Eu sou conservador Sou mesmo Sou mesmo Sou mesmo Acho feio Ah O mesmo da igreja faz O mesmo da igreja faz Direito dele Ele é crente Aceitou Jesus Quer fazer Eu não fico na festa Fala irmão Legal Estou saindo Valeu Valeu Quer contar Com a presença Pô Eu vou lá Prego Faço casamento Oro Peço pra Deus Abençoar Peço pro Espírito Santo Iluminar Depois Todo mundo Um negócio lá Todo mundo Pelo amor de Deus É irmão É irmão Estou certo? Um adorador Vai concordar comigo O que é isso Que é isso Não é que eu estou falando Que não pode ter música Não pode ter brincadeira Não pode ter uma não Não é isso não Estou falando Que o nego Está passando A galera está passando Do limite Meu irmão Em último lugar Queridos Para a gente terminar aqui A primeira fase Da nossa vigília Se você quer Viver algo maior Com Deus Acredite num Deus De ações Inexplicáveis Se for para te favorecer Acredite num Deus De ações Inexplicáveis Sabe qual é o seu problema? É que você acha Que o sorteio É só para o outro Só para o outro Se tiver que acontecer Vai acontecer Na vida do subirá Porque ali Deus ali Botou Não Deus botou As duas mãos ali Safadeza Bota um dedo em mim Irmão Deixa eu te falar Uma coisa Deus tem favorito mesmo O que é isso pastor? Tem Tem Sabe quem Quem são os favoritos de Deus? Aqueles que falam assim Deus Onde é que está tua mão? Está aqui Então está Eu vou ser favorito Eu vou entrar embaixo Rapaz Eu decidi ser favorito de Deus Se você não decidir O problema é seu Vai se danar Você que não quer Rapaz Deus te ama Profundamente Mandou o filho dele morrer Por você na cruz Pô Você ainda fica com essa palhaçada De achar que ele tem mais para um Do que para outro Pastor Mas a minha igreja é menor Não importa o tamanho do ministério Não importa onde que é o teu chamado Não importa Você tem que estar feliz ali Se sentindo usado ali Se sentindo atraído por aquilo ali Se sentindo valorizado ali E se aquilo tiver que explodir Vai explodir no tempo de Deus Mas você tem que dar o seu melhor E fazer algo maior com Deus E se ele precisar fazer o extraordinário Ele vai fazer Pastor Mas o que aconteceu? Ah Final do texto Ele falou Onde é que caiu? Ele falou Ali Versículo 6 Quando o homem Quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E o jogou ali Fazendo o ferro flutuar Deixa eu te perguntar O ferro caiu na água Afundou Amém? O Eliseu cortou um galho E fala Onde é que caiu o ferro? Caiu ali Ele joga um galho Qual o sentido nisso? O que tem a ver Galho com ferro Meu pai O que tem a ver Uma coisa com a outra? Ah Quando Eliseu Jogou o galho Os seminaristas Viram o galho o que? Hã? Flutuar Qual a expectativa de alguém Quando um galho Um galho jogado na água Que ele Flutue Eliseu mostra pra eles A expectativa do natural Quando eles acabam de ver O galho flutuar O ferro Sobe E flutua também Eliseu falou Nunca espere somente o natural Se eu estou presente Eu trago o sobrenatural É essa A grande lição Tenha a expectativa do natural Mas continua de olho Porque se é pra te abençoar A continuar cortando as tuas árvores Cuidando do teu rebanho Alimentando a tua família Trazendo esperança Para as pessoas Que Deus te confiou Se é pra você Ter alegrias No seu ministério Eu em algum momento Eu faço flutuar o machado de novo E você vai ser Mais cortador Do que nunca Quem recebe essa palavra? Meus amados irmãos Eu quero concluir Dizendo Não tem ninguém aqui Que pode parar De cortar a sua árvore Nós estamos no mesmo time Alguns ficam mais conhecidos É verdade Alguns tem uma remuneração maior É verdade Alguns São lembrados Com mais frequência É verdade E daí? No fundo No fundo No fundo Tem troncos mais grossos Troncos menos grossos Mas somos todos cortadores De árvores Que o Senhor coloca diante de nós Com um machado emprestado Eu sinto que Deus está Nessa nossa vigília Dizendo para alguém aqui Assim Todos os sucessos que você tem É menor do que eu planejei Você está percebendo? Seu sonho está limitado Sinto que tem outro grupo aqui Que perdeu o machado Você está desanimado Você já pediu até Algum colega de ministério Para te indicar para outro lugar? Não Estou bem onde eu estou Mas estou sentindo de Deus Devo ir para outro lugar Aham E eu tenho que acreditar nessa conversa Hoje Deus está dizendo Para você Pega teu machado Pega logo Pega logo Para de palhaçada E confia que eu vou te levar Para uma caminhada Que você nunca teve na sua vida Bem Eu não sei se você perdeu o machado Ou se você está cortando Para caramba Mas você está cortando Cinco árvores E Deus tinha quinze Seu sonho está limitado Seu projeto está limitado E o seu povo paga o preço disso Porque quando Deus te dá Um desafio maior Isso vai envolver Uma expectativa maior Sobre o teu povo E o teu povo vai crescer E viver uma coisa Que eles não viveriam Você está roubando O teu povo Uma experiência maior Então querido Hoje Nós vamos pegar o machado Nós vamos ter uma adoração aqui A equipe Que Deus me faz Já vai liderar aqui Pode ir até subindo já Mas eu vou te pedir uma coisa Não vem para esse apelo Aqui na frente Se você não está decidindo Alguma coisa com Deus Faz o seguinte Esquece a minha mensagem Se ela não serviu para você Mas se você Está assumindo Uma nova plataforma Um novo desafio Um novo sonho Mesmo que você esteja vivendo Um ministério tremendo Ou se você está Recuperando teu machado hoje Falando Cara eu vou cortar como nunca Eu vou amar aquele povo Como nunca Eu vou fazer a minha família Ter orgulho de mim No ministério como nunca Eu vou pedir perdão A todo mundo como nunca E eu vou liberar perdão Para todo mundo como nunca E eu vou pegar meu machado hoje Se você está em um dos dois casos Você vai sair do seu lugar Vem aqui para frente Nós vamos orar E vamos encerrar a nossa reunião Você pode orar Querido O teu amor está ganhando forma Teu amor está ganhando forma Teu amor está ganhando forma Em mim O teu amor está ganhando forma Vai chegando bem para frente aqui Que tem uns irmãos no corredor Teu amor está ganhando forma Fica no corredor então Se não der para chegar aqui na frente Pode ficar no corredor Mas fica no corredor Fica em pé mesmo no corredor Fica aí Fica aí Deus está vendo você Eu vou Oh meu Deus Tu estás aqui Senhor Me esvaziar Vem com a tua glória Vem com a tua glória meu Deus Oh Senhor Pra você Uma flor aqui Senhor Solta Senhor Nesse lugar Tudo em me ganhar Aleluia É hoje o renovo Revolve uma chave Eu vou Oh Jesus Aleluia Aleluia Porque o teu amor está Os que puderem Nos ajoelharemos diante do Senhor Senhor estamos aqui Não viemos para mais um encontro Não viemos para mais uma reunião Viemos para um acerto de contas com o Senhor Viemos ó Deus para declarar Que realmente Mesmo com tanta vitória Não estamos cortando como deveríamos Não estamos cortando tudo que poderia Meu amor está goiando forte Estão dizendo Senhor Eu perdi o meu machado Mas eu estou recuperando agora Com o melhor suplemento de todos O perdão O perdão O perdão para quem atrapalhou O que é o caminhado Para quem jogou no machado Na água Senhor Que cada pessoa aqui Recupere todo o seu potencial Importante Todo o seu potencial De realizações Todo o seu potencial De crescimento De empreendedorismo De milagre Deus Que nos corações Começa uma nova história Começa uma nova história Começa uma nova história Para cada homem De Deus Para cada terra De Deus Para cada ministro De Deus Para cada Deus Para cada pessoa Deus Que está carecendo De receber De Deus A confirmação Dos seus chamados Confira agora Que nos corações Que nos corações De Deus Eu te chamei Eu te chamei Eu não desisti De você Eu não desisti Você pensou Para ter desistido Mas eu não desisti Ah Senhor Nós vamos sair daqui Para lidar o mundo Nós vamos sair daqui Para ganhar as vidas Nós vamos sair daqui Para lidar a experiência Que nunca vivemos O crescimento Que nunca vivemos Os milagres Que nunca acreditamos E o poder do Espírito No limite máximo Do nosso potencial Pai amado Que o M-Pai Seja Deus Um canal de milagre De poder Para toda a história Do mundo E que esses homens E mulheres Em questão Possam testemunhar O que Deus fez Nessa noite E o resto De suas vidas Em nome de Jesus Recebemos agora A unção Do crescimento A unção Da restauração A unção Do equilíbrio emocional A unção Das crenças De poder A unção Do crescimento Em nome de Jesus Amém E agora Glória a Deus E mais sempre Que Deus Que hoje levantou A unção De poder Em nome de Jesus Então Vem cá Você vai viver O mundo maior Vem cá Você vai viver O mundo maior O mundo maior O mundo maior Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus